E um comerciante de 63 anos foi morto no lugar do filho em Araçatuba. Esse crime aconteceu no bairro Engenheiro Taveira. A repórter Michele Bacilar está ao vivo na Delegacia de Investigações Gerais da cidade. Tem mais informações pra gente. Bom dia, Michele. Quantas pessoas foram presas? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Três pessoas foram presas em flagrante. Elas participam, neste momento, de uma audiência de custódia. Onde o juiz aí vai decidir se elas respondem o processo em liberdade ou na cadeia. Resumindo aí toda essa história, familiares de uma jovem de 20 anos descobriram que ela estava sendo agredida pelo companheiro. Então, eles foram buscá-la na casa onde ela morava com ele, no bairro Engenheiro Taveira. E foi quando tudo isso aconteceu. A suspeita é de que eles queriam aí se vingar do agressor. Mas quem acabou assassinado foi o pai dele, o comerciante Arlindo Martins de Oliveira, de 63 anos. E quem atirou no Arlindo foi o irmão da vítima, né? Que era agredida pelo companheiro. O irmão dela de 15 anos de idade. Quem tem mais informações sobre esse caso é o delegado responsável aí pelas investigações. Doutor Paulo, fala pra gente. A pessoa que atirou, né? Um menor de 15 anos está foragido. Sim, esse menor atirou durante a fuga já no município de Aracatuba. Ele acabou abandonando o carro da irmã, que pilotava esse carro, com a arma, deixando nesse veículo, a camiseta, o tênis e o boneco que ele usou quando o crime. Essa pessoa foi abordada pela polícia militar, conduzida ao plantão policial, onde ficou esclarecido que esse menor inflator efetuou 4 a 5 disparos no pai do agressor da irmã dele. Doutor, fala pra gente. Quem são essas três pessoas que foram presas em flagrante? Por que elas estão envolvidas nesse caso? Sim, há indícios, né? Há indícios de que a irmã que está presa e esse menor inflator foram buscar a outra irmã que está sendo agredida no bairro de Itaveira. E lá, chegando, esse menor inflator sacou de uma arma e efetou 5 disparos contra o pai do agressor que estava sentado na calçada, numa cadeira, o qual não teve tempo de reagir a essa agressão. Segundo testemunhas, esse carro, que era culpado pelo agressor e pela sua outra irmã, era seguido por outro carro, culpado pelo pai e por um amigo. E, segundo a polícia militar, esse amigo, que é dono do segundo carro, teria confessado aos policiais que foram lá, realmente, para executar o agressor da vítima, da convivente. No entanto, não achando esse menor inflator acabando, acabou por matar o pai do agressor. Esse fato, esse condutor do veículo nega no plantão, mas teria confirmado com a PM. E há testemunhas que viram os dois carros saindo do local. Doutor, então, só para deixar claro, o agressor e o pai dele moravam em casas diferentes, então pode ter sido premeditado matar o pai mesmo e não matou esse senhor aí por engano. Na verdade, eles foram lá para matar o agressor. Mas o que acontece? A vítima, como a vítima põe por dois dias, segundo a alegação dela, ela acabou pedindo refúgio na casa de uma amiga. E essa amiga, justamente, é vizinha do sogro da vítima que foi assassinada. Então, eles foram buscar a vítima lá e ele acabou, então, matando o sogro que está em frente da casa. Ok, doutor. Obrigada pelas informações. Esse caso, então, continua sendo investigado. A polícia está atrás aí desse jovem, desse adolescente de 15 anos, que é a chave aí desse caso para contar o que aconteceu. E o agressor também não foi encontrado ainda para dizer também a versão dele sobre esse fato. Jéssica, é com você. Tá certo, Michelle. Bom trabalho.